Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal Cearense na França. Bom, hoje eu vim me apresentar para vocês, eu sei que muita gente não me conhece, mas sejam bem-vindos, a casa é sua e eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou cearense, cearense de Fortaleza, bem da capital, e sou muito orgulhosa por isso. Bom, minha família pertence a dois clãs, o clã Marciel e o clã Nunes, então eu sou a Marciel Nunes, e agora a Franqui, ok. Então, eu sou de uma família de seis irmãos, três homens e três mulheres, Gorete, Elisângela, eu, Valdeci, Tontoi e Franqui. Esses são os nomes que são mais conhecidos. E, então, eu sou casada pela segunda vez, meus filhos Amanda, Joiane e Josias. Tenho dois netos, Sophie, que é filha de Amanda, e Murilo, que é filho de Joiane. E, assim, meu segundo casamento, eu sou casada com um francês há quase quatro anos, e moro na França, moro no sul da França, mais precisamente em Carpentras. É uma cidade bem popular por ser turística, né, muitas coisas aqui pra se ver, e a cidade tá sempre cheia, sempre tem algum evento. E, bem, quando morava aí, no Brasil, a vida era bem difícil, porque toda a minha vida foi muita peleja. E a minha vida com relação a trabalho, eu tinha que ter três empregos pra poder pagar uma faculdade. Eu sou concursada do Estado, trabalhei no Albert Seib, sou concursada da Prefeitura duas vezes, trabalhei no Gonzaguinha do Zevalta, inclusive, eu ainda sou do Gonzaguinha do Zevalta, né, por causa do concurso. Então, assim, eu estou afastada, sem remuneração, por causa disso. Eu pedi afastamento e, com relação à minha formação, eu, toda a minha vida eu estudei em colégio público, né, estudei no Amazonas, no Castelo Branco, no Adalto Bezerra, no Instituto Educacional do Ceará. Então, assim, foi muita peleja. E no nível superior eu fiz, eu sou formada em Ciência da Computação, eu tenho pós-graduação em redes de computadores e também fiz um ano de Biologia e depois entrei pra Enfermagem. Eu estudei em algumas faculdades de Enfermagem, mas não cheguei a terminar, né, por causa de trabalho, de um monte de questões, não vem ao caso. Então, assim, eu passei, no total, quase cinco anos dedicados à Enfermagem. Então, eu estudei na FGF, na FAES, na FATEN, isso tudo foi cinco anos. Mas como nem todas têm a mesma grade, são diferentes as grades, eu não consegui concluir. Então, eu optei por vir pra cá e continuar a estudar. Ok. Depois que eu cheguei aqui, eu comecei a me informar sobre estudo, trabalho e tudo mais. Mas isso eu vou contar pra vocês no outro vídeo. Hoje eu tô vindo aqui só pra falar pra vocês quem eu sou. Eu sou a Alessandra Franquet, tenho 43 anos, sou cearense de Fortaleza e vivo no sul da França. E esse meu canal, esse meu canal não, esse nosso canal, é uma forma de informar a você que tem dúvidas, que quer sair da mesmice. Então, eu te proponho viajar comigo nesse canal. Nós vamos ter várias conversas e a primeira delas vai ser sobre como vir pra França. Ressaltando que eu sempre vou falar da forma legal, porque uma vez que você fizer todas as etapas da forma correta, como as autoridades mandam, as portas se abrem. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem pela parte, né, à esquerda. Mas esse eu não vou entrar em detalhes não, porque eu não quero nem saber. Se for tudo direitinho, a gente resolve. Então, eu tô aqui pra responder. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa um joinha, compartilha, deixa os seus comentários que eu vou fazer questão de responder, tá? Obrigada. Beijão.